Belezinha? Você viu lá, firmeza? Que da hora, mano, satisfação Cê é louco, mano, rapaziada Ó, mano, é conhecimento, cê é louco, mano Cê é doido, véi Feliz demais, meus parceiros Vai acelerar tudo, ó Aí, viu? De pouco, mano Salve, salve, minha rapaziada Como que vocês estão, meus parceiros? Família, no vídeo de hoje vou mostrar pra você Como você dá aquele pipoco-chave aí na sua moto Rapaziada, é o seguinte Primeiro passo, cê tem que ter um corta-corrente instalado na sua moto, meus parceiros E esse corta-corrente tem que tá ligado na bobina A bobina, família, ó, fica aqui E essa bobina, rapaziada, é o que traz a energia pra vela Pra tá ligando a moto, beleza? E esse fio azul e branco, rapaziada, tem que tá ligado na bobina Tem pessoas que ligam o corta-corrente na injeção Então não dá certo se tiver ligado na injeção Certo, meus parceiros? Tem como tá colocando também um botãozinho aí na bobina Mas hoje eu vou tá te mostrando pra você Dessa forma, como você fazer aquele pipoco-chave Que vocês tanto me pediu aí nos vídeos, nos comentários, certo? Seguinte, vamos de marcha Vou mostrar pra você agora na prática Como você faz pra dar aquele pipoco-chave Aí na sua moto, beleza? Hoje, família, a gente tá com o escapamento Fortuna E vamos que vamos Vamos mostrar pra vocês Bora bugar tudo daquele rolezinho que vocês tanto pediu Marcha, bebê! Vamos de marcha, rapaziada Aquele modelo, hein, mano? Ó, milha, é o seguinte, ó Se como você tá fazendo em alta rotação E baixa a rotação, certo, meus parceiros? Vou mostrar pra vocês Ó, aqui a gente tá em 120, ó Mais ou menos Acima de 70 Já consegue tá fazendo Não tem como que tá fazendo em baixa Bom em alta Mas depende também da moto, tá ligado? Essa aqui é injetada Vou mostrar pra vocês Como você fazer O pipoco da motoca aí, rapaziada Com qualquer moto, mano Dá aquele pipoco-chave Você só precisa tá ligado O cabo da Só precisa tá ligado na bobina Se tiver na injeção, não dá, mano Ligou o cabo da bobina Já era, rapaziada Já consegue fazer aqueles pipoco-chave, certo? E não tem segredo, beleza? Vou mostrar pra vocês Tá bastante trânsito, mano Vou cortar pro outro lado Aqui, ó Marcha Ó, aqui já tá mais tranquilo Então, família Seguinte Ó, rapaziada, ó Vai acelerar tudo, ó Aí Viu? Que pipoco, mano Bem simples, tá ligado? Ó, você vai acelerar Aí na hora que você cortar aqui, ó Até o tal, rapaziada Aí você solta Não é toda a hora que vai dar certo, tá ligado? Ó No caso aqui eu tô em 70, mano Mas não tem problema, ó Vamos fazer em baixa rotação também Beleza? Ó, rapaziada, ó Entendeu? Não tem segredo não, meus parceiros É muito simples, mano É, mandar um grauzinho na lombada ali Não deu, mano Ó, rapaziada, ó Entendeu? Mais uma Ó, você corta Ó Mano, passa E aquela, rapaziada Perguntar Tipo assim, ó A utilidade, mano Mano, é porque a gente gosta, tá ligado? E assim Não Não danifica a moto, mano Essa aqui é a parte boa Sua moto aí fica de boa, mano Não zoa a moto, tá ligado? Ó, mais uma Ó Mas agora não foi Mas agora vai, ó Ó Não é toda hora que vai trocar, tá ligado? Nossa, pegamos logo um horário de pico pra gravar, mano Mas não tem problema O importante é gravar pra vocês, meus parceiros Pra vocês não ficarem sem vídeo, hein, mano? Rapaziada Tá gostando do vídeo? Deixa o like pra tá formarecendo Seja muito bem-vindo, hein? Já se inscreve e fala essa moralzinha pra gente aí Rumo a dois caras Vamos que vamos Dá-lhe pipoca, ó Pipocando nos corredores, né? Cê tá doido, meus parceiros Cê diz que é de beber Vai que vai, mano Ó, mais uma Ó, mais uma Então não tem segredo, ó Certo? Dá certo aqui, pai Dá certo Dá nenhum, ó Chave, né, meus parceiros Ah, eu achei da hora, mano Mas comenta aí O que que cê achou, rapaziada Comenta aí, mas tem que saber É nominees Aquelo, claro, aqui Obrigada, João A 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 Rapaziada Nunca desista do seu sonho, certo? Dependente de tudo, família Acredito em você, no seu potencial Você consegue chegar em qualquer lugar, minha família Certo? Badalho de pouco, ó Tem gente que consegue estar mandando na reduzida, tá ligado? Aí, eu tentei, rapaziada Estar mandando na reduzida, não consegui ainda Mas comenta aí se você consegue mandar na reduzida Ó, agora estralou, hein? Você tá doido, bebê Vou mandar uma aqui Ó lá, rapaziada, ó Acelerou, ó Entendeu? E tipo, não necessariamente Precisa estar, tipo Em alta rotação, tá ligado? Ó, vou acelerar, ó Aí você exporta, acelere Bem rapidinho, tá ligado? Vamos mandar mais um ali pra vocês verem Quer ver, minha família, ó Tá gravando? Nem vi se tá gravando, pai Tá gravando? A gente tá gravando Então, rapaziada, ó Tentar mandar um no grauzinho, mano Esquece, bebê Eita, aqui não foi nada, hein? Nossa, zoado, mano Vamos ver aqui Voltar lá, mano Agora mandei o de segunda sem querer, ó Ai, sem querer puxei de segunda, rapaziada Esquece, mano Que da hora, mano Vamos tentar aqui, família Ó, tentar mandar um no grau, ó Dá uma estralhinha no grau, mano Ó, agora veio aqui Manda eu mandar no grau Ó, e dá ali pipoco Viu, ó Viu, família? Mano, é bem simples, rapaziada É aquela Pra você mandar reduzindo Tipo, eu não consegui fazer, mano Mas eu acho que é só você treinar Você já consegue mandar reduzindo, tá ligado? Um pouquinho, ó E dá, ali, ó Mas agora não foi Ó o Vaninha ali Que satisfação, mano E aí, beleza, rapaz? Gravo? É o seu canal? É Davis Motovlog Segue nós lá Belezinha? Dá um vídeo seu já Você viu lá? Firmeza? Que da hora, mano Satisfação Eu segui o seu lá É, segue lá Teita Teita É Davis Motovlog também Segue lá Fechou? Quer dar um corte na motoca, hein? Suave Suave? É nóis, mano Satisfação, mano Tamo junto É nóis Valeu, mano Cê é louco, mano Rapaziada Ó, mano Que conhecimento Cê é louco, mano Cê é doido, velho Feliz demais, meus parceiros Mano, e humildão ali, mano Tava gravando aqui, família Chamou a gente ali Pra trocar uma ideia, mano Que da hora, mano Se ele tiver vendo o vídeo aí Salve, mano Satisfação, velho Satisfação total, mano Cê é louco, rapaziada Não, quase, mano A gente fica até meio que emocionado Tá ligado? Com essas fitas, mano Porque, tipo assim A gente tá começando agora na internet, mano Aí no YouTube, rapaziada Só quem grava vídeo Só quem é criador de conteúdo aí Tá ligado, mano? Que é difícil crescer no começo na plataforma Tá ligado? Então, rapaziada É aquela, mano Só quem tá produzindo o vídeo aí Sabe que é difícil crescer, mano E hoje, mano Cê é louco Primeiro reconhecimento, mano Cê é louco, velho Tem coisa que não tem preço Tá ligado, mano? Olha ele ali, mano Dando um grauzinho de bike Olha que satisfação, mano Cê é Cê tá doido, mano Mano, um grauzinho também, mano? Verdade? Treinar, pô Tô puxando de primeira Tô puxando de primeira Eu puxei de segunda ali sem querer Tá ligado, mano? Aí, vamos treinando ainda É Da hora, parceirinho Vai sair lá no YouTube, fechou? Tamo junto Segue lá Abraço, satisfação, mano Da hora, mano Se você estiver vendo o vídeo aí Satisfação é enorme, mano Esquece Mano, eu tô feliz demais, rapaziada Isso por mim não tem preço nenhum Tá ligado, minha família? Cê tá gravando ali A pessoa e aí e tal Putz, show de bola, mano Da hora pra caramba, mano Então, meus parceiros Não tem segredo Cê dá aí seus pipocos aí Com o punho da CB500 Certo, minha família? Ó, vamos mandar mais um aqui Pra vocês verem, certo? Eita, aqui, ó Queria tomar cuidado Pra não escorregar, mano Vamos mandar um aqui Tentar puxar, né, mano? Ó, vai andando aqui, ó Por enquanto de primeira, né? Mas logo a gente consegue, mano É tudo ter persistência na vida, né, minha família? Rapaziada, por isso que eu sempre falo, mano Se você tem um sonho na sua vida, mano Persista Corra atrás Realize, trabalha Mano Trabalha sem pisar a perna em ninguém, tá ligado? Faça o seu, mano Faça o seu sem pisar a perna em ninguém Que você consegue chegar onde você quer, rapaziada Você consegue chegar independente de onde você esteja, mano Se você tem um sonho, meus parceiros Corre atrás, mano Que você consegue, certo, minha família? Independente, mano Se é ser médico Se é ser jogador de futebol MC Mano, qualquer profissão na vida Bombeiro, rapaziada Qualquer profissão na sua vida Se é seu sonho, mano Acredita em você Mete marcha E corra atrás, mano Fé e ação, tá ligado? Não adianta você só querer, mano Coloca no papel e age, mano Tá ligado? É isso que eu sempre Sempre acreditei, tá ligado, meus parceiros? Acreditar em você, mano É o principal, tá ligado? A fé, mano Tenha fé, mano Tipo assim E começa a correr atrás, mano Porque o mais difícil no começo, meus parceiros É você Acreditar que é possível, tá ligado? Depois que você acreditou que é possível, minha família Aí é só você correr atrás, mano Que você consegue, certo? Rapaziada É uma satisfação enorme ter vocês aqui, mano Certo? Vamos que vamos Muito obrigado a cada um que tá junto Esse foi o vídeo de hoje Espero ter ajudado pra você Valeu É nóis Fui